Bem-vindos ao Receita da Léo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. A receita de hoje é nhoque de abóbora ao creme de camarão. Vamos começar essa receita descascando e cortando uma abóbora de pescoço em cubos. Coloque um refratário e cubra com papel alumínio com um lado fosco para cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Agora nós vamos fazer o caldo de camarão. Os ingredientes e a quantidade estarão abaixo na descrição do vídeo. Leve a panela ao fogo, coloque azeite e tempero caseiro. E junte os legumes. Aqui eu utilizei também as cascas da cebola, é opcional. O camarão que eu utilizei foi um camarão pré-cozido e sem cabeça. Limpei os camarões, reservei as cascas, que nós vamos usar também para fazer o caldo. Mexa bem para incorporar todos os ingredientes. Junte a água, aproximadamente uma xícara e meia de água, o sal e pimenta do reino a gosto. O tempo de cozimento vai ser de aproximadamente 20 a 25 minutos para reduzir. Após essa redução, coie o caldo e reserve. Abóboras assadas. Amasse com amassador. Espreme o pano de prato limpo para retirar o excesso de água do cozimento. Espreme bem. Coloque em uma vasilha. Nós vamos precisar também de duas batatas cozidas. Eu já tinha as batatas cozidas, mas você pode colocar para assar junto com a abóbora. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Uma gema peneirada. Sal e azeite a gosto. Essa massa é uma massa que ela ainda vai grudar nas mãos, mas não se preocupe porque nós vamos acertá-la com a superfície enfarinhada. Então, junte a batata, a gema e o sal. A farinha de trigo vai ser incorporada aos poucos, em três etapas. Aqui você pode utilizar o auxílio de uma colher ou as mãos. As mãos limpas, bem higienizadas, né? Eu vou deixar também a receita de um nhoque de abóbora cabotiá. É um bônus. Então, em uma superfície enfarinhada, vá adicionando pequenas porções da massa e faça um filete. Corte os nhoques com o auxílio de uma faca. Você pode cortar reto ou na diagonal, ou em outro formato que eu vou mostrar no nhoque de cabotiá. Para cozinhar os nhoques, coloque uma panela com água e sal. Quando a água estiver fervente, acrescente os nhoques. Quando eles vêm para a superfície, significa que já estão cozidos. Reserve, deixe escorrer. Agora nós vamos colocar os nhoques para selar em uma frigideira antiaderente, com um pouco de manteiga ou azeite. Esse processo é opcional. Agora nós vamos fazer o creme de camarão. Os ingredientes estarão abaixo na descrição do vídeo. Em uma panela, refogue o tomate, acrescente o caldo de camarão e o creme de leite. Ajuste o sal. Mexa bem e deixe reduzir. Acrescente o camarão. Aqui eu deixei apenas 2 minutos, porque o meu camarão já era pré-cozido. Pronto. Agora é só servir e finalizar o prato com salsinha picada ou cebolinha. Agora vamos para o nhoque de cabotear. O processo é praticamente o mesmo. Asse as abóboras. Aqui eu asseco as cascas, que podem ser reutilizadas depois. Amasse a abóbora com o amassador. Junte sal a gosto. Uma xícara de farinha de trigo. E uma gema peneirada. A consistência da abóbora cabotear é mais firme. Então nós vamos precisar apenas de uma xícara de farinha de trigo. E o azeite é opcional. E o azeite é opcional. Eu não usei, mas fica a seu critério. Você pode moldar a massa apenas com uma colher. E vamos fazer o mesmo procedimento. Enfarinhar a bancada, abrir um filete e cortar no formato desejado. Que pode ser reto na diagonal. Ou em outro formato, que se você tiver um pouco mais de tempo, você pode fazer. Então você vai utilizar as costas de um garfo para poder moldar o nhoque. Ele vai ficar na forma de uma conchinha. Você pega um nhoque quadradinho, cortado em formato reto, pressiona contra as costas do garfo, gira lentamente e forma essa conchinha. Fica bem bonitinho, mas ele demanda um pouco mais de tempo. Pronto. Aqui eu já fiz o processo. Cozinhei em água com bastante sal. E esses eu vou congelar. Então você pode colocar em saquinhos para freezer ou congelador. E para prepará-lo, retire um dia antes do congelador. É só fazer o molho e colocar no molho. Obrigada e até o próximo vídeo.